Tô mesmo de tu não, rapaz! Xuxa? Olha a Xuxa! Rapaz, Zé, que vida boa é essa daí! Hein, Zé? Que vida boa é essa aí, meu amigo! Olha aí, ó, casona aí! Rapaz, Essa vida aqui, Zé, não tem dinheiro que pague! Né? Essa aqui é a verdadeira riqueza! Longe dos coronavírus, né? Né? Aqui, ó, nessa simplicidade! E de brinco tem até a Xuxa! Olha aí a Xuxa aí, ó! Eita, Zé! Tá tudo bom, Zé? Como é o nome da esposa mesmo? Naurinete! Naurinete! Tudo bom, Naurinete? E a pequena aqui é a Maria, a Mariazinha no filme! E a Júlia é... O nome dela mesmo é... Júlia! Júlia mesmo! Júlia! Aí, ó, a Júlia cresceu, né? Né, Júlia? A Júlia fez parte do Marcas do Passado, já tá uma moça! Júlia, rapazes! 2009! Criancinha! E aqui tá o Zé, o famoso amigo do Zezão, companheiro... E ele é o velho de Chucay! É, o velho de Chucay, né? É, o velho de Chucay, né? Como é o teu nome? Xuxa! Cala a boca, Xuxa! Cala a boca, Xuxa! Tua fama já acabou! Sim, como é teu nome agora? Diga de novo! Mas ele... Cala a boca! Hã? Bruno de Sousa Silva! Tu tem quantos anos, Bruno? Cinco! Cinco anos! E aquela lá, como é o nome dela? Beatriz! Beatriz! Chama de Bia! Chama de Bia, né, Zé? Quer dizer que... Não, que ali é o velho de Chucay! Ah! E esse filme? Rapaz, é! E esse filme tem muita gente aí no Brasil aí que... Que gosta do filme, né? Pois é! É! Tu tem DVD? Tinha, tenho outro! Não, não, pois vai buscar lá em casa que eu te dou um! O que deu? Mas o DVD tu não passa filme? Ah, o aparelho! O aparelho que vem? Eu coloco o DVD... Ah! Mas aí a televisão tem? Tem! Só não tem o DVD? É! Depois eu vou providenciar um pra vocês, viu? Tá bom, Bruno? Pra você assistir o filme, tá bom? Pois é, minha gente! Eu tava passando aqui, viu? Meu amigo Zé! Meu amigo de infância! Brinquemos muito nos terreiros, né, Zé? Caçando passarinho... Buscando gado... É... Foi ela que... Era ela, bebezinha? Bem bebezinha no Marcas do Passado, a filha da Diná, era ela, viu? Era a Júlia! É! E aí a Júlia agora cresceu, né? Graças a Deus! E aí o teu pai tá famoso, viu? Tá famoso! É! 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 Aqui é a vida boa! É passarinho ali, ó! Tá vendo passarinho? Pássaro... Passarinho brincando aqui no terreiro! A Xuxa! O Michael Jackson tá ali, ó! O Michael Jackson, essa é a Xuxa! E aqui é coisa boa! Na beira da estrada! Né? Passando carro aqui todo dia, toda hora! E aqui o clima é gostoso, né, Zé? Aqui o clima é gostoso! Não tem coronavírus, não tem essas coisas aqui, não! Graças a Deus! Né, Zé? Pois é, Zé! E aí, você tá disposto a continuar o filme? Fazer mais umas cenas aí? Se tiver ocupado, você faz, né? Faz com você também! Vai, faz! Você também? Vai, faz! Tu quer ir, Bruno? Tu quer participar do filme também? Hoje eu fui... O Maribã foi me ferrar, que eu fui com o pai, que eu queria ver! Aí o Maribã me ferrou! Foi, Júlia! Foi! E também hoje ferrou a minha coxa, que eu cheguei pra doida! Eita! Aí o Bruno quer participar, né, Bruno? Eu vou botar tudo no filme, Bruno! Eu vou botar! Ah, você vem treinar a vendinha! É, um dia eu trago elas aqui, tá bom? E aí, Bruno, tu quer participar do filme? Quero! Quer? Eu tava perguntando se ele podia... É, muito bem! Pois é, Zé! Aqui tem até pinhão roxo, né, Zé? Você que conhece os famosos pinhão roxo, ó! Aqui é medicinal, viu? Aqui é medicinal! Oi! Aí, ó! Pinhão roxo! Pinhão roxo! É! Muito bem! Zé, tu sabe pra quê que serve o pinhão roxo? Pra remédio? Tem, tem remédio! Aqui tem! Ó, minha mãe... Quando eu era pequeno, o principal remédio que minha mãe disse que era bom, pra criança traquina, era só tirar uma... uma parte do pé e dar uma surra! Surra boa do pinhão roxo! Sabia, Júlia? Sabia, Júlia? De uma surra de pinhão roxo! Ai, dói! Dói, mas aí disse que tirava a traquinez das crianças! Né? Né? Né, Bruno? Levar uma surra com o pinhão roxo! Certo! É isso aí, Zé! Então, Zé! Rapaz, Zé, eu vim aqui também hoje porque eu vi um negócio ali, rapaz, que... que depois eu vou mostrar pra turma, você tem um pedaço de terra ali, e ali, meu amigo, ali tem uma visão bonita! Ai! A Bia... A Bia... Eu faço! Tá estudando... As atividades da escola... Não pode ir pra escola e estuda em casa, né? Vocês estudam os três aí? Estuda? É? Eu tô... Eu passei agora, passei de chanel! É? Estou estudando na cidade já? Então você já tá em que série? Sexta série! Sexta série, parabéns! Não, você tá no primeiro, segundo... No segundo! Segundo! E o Bruno? Pra dois! É isso aí, Bruno! Tem que estudar, né? Tem que estudar! Eu fui com... Não fui com o meu bebê... Eu passei pra São José... É... Pois é! Eu fui pra São José... Ó, o meu chanel! É! Ó, pessoal, eu vou terminar esse vídeo aqui dizendo o seguinte, que o Zé é um amigo, é meu vizinho hoje, a gente tá morando bem pertinho, né, Zé? É verdade! E sempre que você passar ali, Zé, precisar de mim, você conta comigo, viu? Você sabe que você é meu amigo, e no dia que você precisar de mim, viu? Tá bom? Então eu quero deixar um abraço pra você, eu trago o abraço de muita gente do Brasil que assiste o filme, e que vê lá o famoso Helio do Chucário, a sua participação lá... Lá no filme você não fala, né? Mas aqui você fala, tá vendo? Ele não é mudo de verdade, não, é só no filme que dá aquele suspense ali, né? A Duzinha? Sim! Tá lá em São José, tá lá em São José... Meu primo é muito fã dela, um dia que ela vai pegar aquela filha que nós fostes lá... É? Pois agora dá tchau aí pra turma, dá tchau, dá um tchauzinho aí, dá tchau aí... Dá tchau, Bruno! Viu? Isso! Valeu, valeu!